e aí pessoal antes de eu começar o vídeo eu queria mostrar uma coisinha aqui para vocês lembra na live do recife de 2005 quando eu falei que tem uma banda que falava eu quero que possui quero você todinha para mim e eu não lembrava qual era o nome da banda então essa daqui ó que banda de javu mas nem isso eu quero mostrar para você rapidinho deixa eu só tirar se quer recordar tela se liga nesse cara aqui pô nome dele é dj juninho portugal ele faz parte dessa banda aí parece eu fizeram uma collab mas mano por que é que esse homem se veste dessa maneira velho como se fosse alguém tipo das grandes navegações portuguesas eu não sei por que mas meu senhor era assim que nem ele velho mas era só isso mesmo quando eu voltar aqui para o jogo quando eu entrar no jogo eu volto beleza e a volta aí pessoal eu vou falar os opa voltei vou ligar aqui meu webcam e aí pessoal bem vida mais de um vídeo aqui estou dando pistolaço começando mais um vídeo aqui nosso querido metal gay solo 5 de phantom pink tá com a espionagem operations então você deve estar pensando mano que porra é só que é que você tá gravando um metal gay em vez de estar gravando um reset então é que eu tenho um ritual padrão eu tô gravando depois da live para quem quer saber eu tenho um ritual padrão toda madrugada eu gravo o merongue.com tem cravo não jogo merongue.com tem e como eu sei lá eu não tô muito a frente jogar o reset eu gosto muito de jogar esse jogo eu vou dar uma jogadinha nele aqui para ver o que dá né mas se liga se liga essa parada aqui velho aí moça que tem na na fita do jogo aqui ao dia do brilhante eu não sei processar um perdão deve ser mais praia do iguana não for assim que é um tempo em tempo se a música aqui uma energia não tem raia mal essa música toda não de voltar no jogo mas basicamente eu coloquei dentro do jogo que é o bem 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 simples de fazer então eu faço até um shot sobre isso e é isso eu vou jogar aqui um fazer alguma missão nozinha o carro não dá musiquinha e para ver o que dá né mas antes de tudo eu queria pedir para você deixar o seu like naquela ajuda se inscrever sem deixar seu comentário para aumentar engajamento eu costumo fazer vídeos de segunda a domingo lá na segunda terça quarta sexta e domingo e vem quando eu faço algumas lives gesta geralmente jogando com inscritos provavelmente essa vez vai ser de contesto like então caso queira participar dessa lá é muito forte na descrição lá só basta um pau comigo divulgar seu canal sei lá só ficar relaxando mesmo e vamos passar aqui perdoe por demorar então não essa não é só dois que lhe fazer eu quero fazer essa daqui ó mission externo o que você não que foi que eu desenvolvi mas eu quero é melhor não trevo o pai já me um pouquinho mais forte de lembrando desafio ainda tá contando hein eu não tô em live mas o desafio tá contando basicamente esse desafio é que eu não posso matar ninguém eu posso dar futa não posso acordar mas tá não posso matar ninguém e não posso fazer cinema em off para você ter uma noção eu fiz os cinco vezes em off três foi tipo promiscidio indo sem querer mas já que eu fiz eu na verdade 5 foi sem querer mas já que eu fiz eu paguei na lasca desse cinema lá das minhas mãos então vamos que eu toque o desafio aqui beleza beleza meu bom também só que a gente já fez ela é bem simples basicamente a gente só tem que ir lá e destruir a comunicação de uma base só que eu nunca tipo de todo mundo da base galera só destruir lá e vou embora galera eu vou dessa vez vou eu vou deixar todo mundo da base mas de tudo eu vou colocar uma musiquinha aqui e já tá até tocando que ela não fica no helicóptero mas vou tocar para tocar na minha filha e eu acredito que essa música não dei direito de autoragem então para começar lá aqui para quem não sabe que caralho já odia é o final voz do dark souls do dark souls 2 da opção scholar ou da versão da lc não sei se ele aparece a opção da lc ou não mas então basicamente é o final voz que aparece foi da nashandra e essa música é maravilhosa mano e eu fui até um show sobre essa música essa música é linda mano então então eu acho que a música da que você não sabe que eu vou poder voltar aqui sem levar direito ao autoragem como eu espero então 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 a sete e tal é bom aí tá não é bom não não eu quero falar mas tá não é só porra e você vai para minha base vai continuar sem saber de nada mas você vai ficar na minha base bom então 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 essa música me lembra muito aquela plim-plim-pom falar nisso eu vou ter uma plim-plim-pom aqui para quem não sabe que caralho é essa é a trilha sonhada do banho final da art soju nossa espero muito que essa música não me deveria torar já que eu tô com medo pelo menos as músicas da art soju nunca me deram diretorais enquanto eu jogava velho mas aqui como eu coloquei a música mesmo a chandade diretorais é bem alta ó menino menina fronsoca ó perdão aí eu tô usando essa música mas não fica com raiva de mim não pô não vou agora ser amigo pô gosto de andar com sonho porque alto e desafio e se é meu amigo então se sei lá no futuro ficar sem som essa essa parte daí da música cara faz perdão mas que tipo eu vou ter que tirar mesmo tá ligado tirar o som na música agora eu não tenho problema é um negócio isso é depois de ter planejado. Pena! Ué! Eles falaram onde estão os dois prisioneiros? Onde é que estão os prisioneiros? Os dois estão aqui, ó. Um aqui, ó. O outro está aqui, ó. Um perto do outro, ó. Quer saber? Bora fazer um tempinho, vai. No episódio, vamos pegar os prisioneiros também. Cadê o cavalinho? Cavalinho? Eu entumei de horse. Mas, antes de tudo, eu vou... Botar um negócio aqui, ó. E vou marcar aqui na frente onde estão os prisioneiros. Nossa, tá meio longe aí. Mas tá tranquilo. Posso antes a gente pegar os prisioneiros para completar um desobjetivo secundário da missão, tá vendo? Então... 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 Nossa, eu gosto muito dessa... Eu gosto muito da tiração do Dark Souls, velho. Na moral. Não, mas... Mesmo acionando o Blood Board melhor, assim... Hoje em dia eu acho a do Blood Board melhor que é das pessoas, do Dark Souls. Eu ainda amo de paixão essas músicas do Dark Souls, tá vendo? A do Gunha, eu gosto de mandar pro Soul of Cinder, a do... Príncipe Gêmeo, tá ligado? Tem muitas músicas que eu gosto muito. Hum... Hum... Achei que eu já tenho que sair do cavalo. Eu tô tentando não saber mais amizade e toque de cara não, cara. Porque o meu silenciador é muito limitado, eu não quero gastar tudo, tá vendo? Eu sei que vai ter mais safadeus aqui. Ai, vem de... Se você acertar na cabeça, ele já dorme instantaneamente, velho. Mas, eu gosto de acertar no corpo, porque ai como ele vai demorar pra morrer... Demorar pra morrer não, demorar pra desmaiar. Dá pra você se programar melhor pra fazer tudo, tá vendo? Puta que pariu. Então... Pô gente, só o caralho aqui, hein? Ô rato, errando tudo. Pera aí. Pera aí. Você viveu isso, cara? Não era bem isso que eu queria, mas, tá de novo. Poxa. Mas, tem uma distração aqui, tá tranquilo. É... Deu pra ver por que eu não gosto de... Nunca tomo toda a fortaleza, tá ligado? Quem que tá conversando? Puta que pariu. Tem um caralho, ó. Pera aí, eu sei o que fazer aqui. Pera aí, eu sei o que fazer aqui. Pera aí. Pera aí. É, o amigo dele. você não se lembra da sua destruição o que porra é essa? não viu não? o que? eu acho que não é um bumbum eu vou enxergar a sua destruição eu estava melhor enjeitado aqui ele estava atordoado ainda pela bomba também essa música não parece não em calma aí Perdoa a Burdelight, mas você não pode, você me dá a direção do toraz. Vem a sair daqui pode, mas agora essa pode. Pegar algumas informações. Foda porque um está muito perto do outro. Não sei porque os dois já podem. SPIT IT OUT! Onde estão os outros? O mapa está se adaptado. Vamos! Ah, ali era isso que eu tinha medo. Ele está levantando. Oh! Ele está chegando também. Estou chegando também. É só você dar um pulão nele. Ou você apontar para ele e já está rendido também. Estou chegando. Eu gosto de ficar interrogando eles, mas para ficar pegando um herói. Aqui eles não vão me dar uma informação importante não. No máximo eu vou falar sobre o diamante que está ali, mas como eu já vi. O mapa está sendo adaptado. Às vezes é bom você fazer esses indivíduos de missão e assim, cara. Muitas vezes tem item que você não sabe, coisas e assim, cara. E tem alguns objetivos que você só faz se você fizer um outro caminho. Nada a ver, tá ligado? Sim, eu vou extrair. Bom dia. Espírito. Sabe nada não é, seu porra? Olha aí, meus amigos. Vou levantar logo ali. Esse post eu não vou tomar não. Vou fazer só objetivos de pegar os soldadinhos. E aí no próximo post eu faço um negócio lá. Não, eu estou deixando de soldado, velho. Meu objetivo é o outro post, galera. Nossa, essa parte é linda demais, velho. Não sei brincar, em questão de videogame, de trilha sonora assim. Essa do Germond, que é o final boss falso do Germond, assim, do Bloodborne. É a mais bonita que eu já vi na vida, velho. Na moral. É lindo demais. Esse violino aqui toca, acredito que isso é violino, mas é muito bonito, mano. Na moral. É o diamantezinho aqui, né? Aí. Ele está também. Ele está também. Roger. Hum, 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 hum. Pedro, se eu não tiver falando tanto aqui, eu realmente faço isso, mas é uma terapia para mim, tá vendo? Toda madrugada, quando eu estou gravando, postando vídeo, fazendo alguma coisa assim. Quando eu ainda estou gravando, não dá, né? Porque não é quando eu estou postando vídeo, estou ocupado, assim, alguma coisa. Eu boto essa música, uma trilha sonora. Na verdade, eu coloco outra trilha sonora, só que eu não posso botar aqui, porque dá direito do toraz, galera. Mal coloco a música relaxante aqui. Fico jogando Metal Gear Phantom Pain, tá? É tipo, mano, eu vou comentar pra você, velho. Coloca aí música aí que você gosta dentro do Phantom Pain. E joga aí, joga aí, velho. Bota aí, sei lá, Michael Jackson. Bota aí uma música que te relaxe, assim, velho. Fica aí jogando Metal Gear Phantom Pain. Mano, é muito gostoso, velho. É muito bom mesmo. Mas agora eu ainda estou jogando o Golden's weine Green League, mano. Pintana e o Golden's weine Green League. Nasceu um time que para você, velho. Não passa a camper. Mas agora eu tenho que ir para você. Fica aí. juntar duas obras de ato e não é tão bom também que é um dos melhores atores tempos e também esperamos ver se eu agora também vai e coloquei a situação de outro obra de ato mano eu fico pensando assim quando eu tô ouvindo música ou vendo um líder diferente uma das outras com mentalidades diferentes podem criar tantas coisas incríveis que comenta alguém é sólido também é um jogaço um jogo excelente esse lugar que é uma obra de ato é um esse jogo é tipo o chucado dominado esse jogo é uma obra-prima também não não sei se é o melhor que eu ganhei na minha vida aí pega bloodborne que é um jogo totalmente diferente tá ligado não é um jogo tão bom quanto é absurdo isso tá ligado é o campo com o que aberto tipo um negócio que o cara o negócio nada a ver uma coisa com a outra e mesmo assim são coisas incríveis tá ligado é foda velho agora vai tocar a domina e que essa vai ser a última atriz na hora que eu vou poder botar porque eu tenho um direito doutorado eu acho talvez da primeira não é nada a ver se não é nada a ver uma coisa é o que eu tenho que ir é melhor a gente prever do que me mediano tão 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 pode ir embora amigo e os dois estão salve agora eu só tava encontrando um quando eu tá procurando aqui velho é por isso que vai não ter completado esse objetivo O ultimo é pegar um container, mas ainda não temos um privilégio para pegar o container. Esse daqui não tem porquê. Temos que dominar essa fortaleza, então vou dominar aquela. Aquela é o meu objetivo. Tome, 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 tome. Lady Horse. Uau. Lady Horse. Tome, 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 tome. Fui eu, amor. Uma dica para vocês quando vocês chamarem Lady Horse, se vocês estiverem correndo ele aparece logo do seu lado, tá ligado? Aí dá uma facilitada, porque se você tiver no momento de perigo, você quer sair dali rápido. Aí você tá correndo. Você chama Lady Horse e a sobe em cima dele e já mete o pé, tá ligado? Falar nisso, é por isso que eu tenho essa arma aqui imobilizadora, tá ligado? Apesar dela não ter silenciador, ela vai sair um negócio que eu vou estar nos combates, tá ligado? A minha arma letal, ela tem silenciador, só que não, né? Então, infelizmente, eu não posso matar ninguém nesse desafio que eu tô usando essa daqui. Se eu tiver que entrar em combate, eu vou usar essa arma, tá ligado? E eu também desliguei o modo Reflexo, mas que será muito... é uma colher de chá muito grande, tá ligado? Eu prefiro evitar, tá ligado? Bora jogar na moral aqui, e se vir, a gente vai tentar remediar isso de alguma outra forma. Porque o... o... o modo Reflexo é aumentar o que fácil tá muito junto, cara. Não que se eu quiser passar, velho. Tem momentos que o modo Reflexo não vai te salvar, tá ligado? Mas bora jogar seu modo Reflexo e preocupar, beleza? Eu acho que é muito maior, tá ligado? Sei lá, velho. Eu acho que o V-Horsey é o mais chato assim de culpar afinidade, porque ele demora muito, lá, a gente tem que andar muito com ele, tá? Pra fazer um negocinho com ele. O V-D-Dog não, tá ligado? Do V-D-Dog você faz um carinho nele, um carinho aqui e um carinho ali, tá ligado? Que é gostoso! Quando ele fazia um carinho cachorro, tá ligado? Todo mundo é fã que gosta de fazer carinho cachorro, tá ligado? Aí o carinho nele, aqui e ali, quando vê ele já tá com amizade máxima, tá ligado? A parte só tu fala uma missãozinha aí com ela, você fala... Aí, fala assim pra você. Poxa, quando você vê que é uma amizade máxima, tá ligado? cara esses são tranquilas do padre mas o de Rocha acho que é um chato com a amizade com ele nunca não gosto dele galera eu acho ele muito acho muito melhor usar o de Rocha do que usar um carro por exemplo galera mas tipo sei lá galera eu sou muito fã de aumentar amizade com ele não eu tenho mais cuidado que nem agora aparecem dois dois soldados aqui também então 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 dando talvez consiga matar os dois minha distração mas pode dar errado tá ligado e só pegar um e eu tô usando a visão noturna mais para ver se eu acho uma rachadura na parede e aí só pela rachadura e causa um mundo não é mais fácil de ver tá né e essa música da direita doutora e relaxa mas essa música é essa que eu toda noite quando eu tô fazendo o negócio ela é muito relaxante é depois no final do vídeo eu mostro pra você qual é a música a minha propriedade a área isso pode ser meio problemático ali tá vendo que vai ficar mais fácil de ver e aqui é um caminho que você consegue ver melhor a base e tal vez que o meu snake suba um pouco mais rápido que o seu mas é porque eu melhorei meu negócio era e é o meu braço piônico tá melhor e aí eu consigo fazer algumas ações mais rápido tá ligado eu vou um tempo não consigo correr mais rápido também tem várias coisas que você consegue assim eu não preciso gastar o silenciador e eles estão vivos aí mas eu não posso dar fruto ainda por causa da negócio de areia tá ligado que tá de área se eu der fruto agora acho que não tem chance dele morrer tá ligado e essa tempestade de área tem seus próximos contas tipo aí vezes ela facilita você dominar uma fortaleza porque não conseguia e você consegue ver os inimigos com a visão noturna mas às vezes ela cumpre os inimigos porque você quer extrair logo alguém e você não consegue tá lá por causa da maldita que está de área eu tô doida para pegar a granada sony para trabalhar a granada tranquilizou e eu não posso render eles tá ligado eu não quero levar dano nessa missão não tá ligado bem possível que eu leve no combate final lá porque eu tô sem eu tô pouco silenciador tá ligado e depois eu tô sem um hip tranquilizante na verdade eu tenho um hip tranquilizante só que eu não tem silenciador tá minha posição se entregada facilmente e essa daqui é mais que o combate mesmo tá a arma que eu tenho aqui beleza tem um 310 puto o elemento não é o suficiente para extrair todos os soldados da base aí eu posso sabe fazer fazer o que tá acordar geral e depois chamar o helicóptero tá ligado tentar extrair a massa que deve um puto um e aí dá para pedir suprimento também mas eu não quero fazer aqui tem um diamante secreto se não me engano você ganha até um objetivo quando pega aí um 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 Ué, não tem mais ninguém? Ah, pera ali. Outra ali, ó, ele foi falar com um amigo. Assets complete. Outra ali também, ó. Não só acertou o soldado, você lembra? É por algum motivo o cara lá não tá no posto dele. Hum, 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 hum. Pode até ficar feitado aqui, né? Pode ficar mais fácil de ver os caras. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Não tem mais que esses, tá ligado? Mas eu só tô dando uma olhada antes de me enfiar de cabeça nessa miniguerra aqui. Creio eu que... O máximo que deu pra me preparar. Tentar render aquele cara ali sem... Sem ser visto, tá ligado? Ele como tá meio afastado dos amigos, talvez se eu... E por trás dele, assim, render ele, ele não consegue ver, tá ligado? E ali aquela parte vai tá mais segura porque ele não vai tá segurando a luz. Peguei já o negócio que peguei. E logo pra luz... Pra luz não, pra sombra. Não. Espera agora. Pera aí, The Others. Essa é uma área The Others... É difícil ali que contarem onde tá os soldados, mas se não conseguem olhar, hein? Muitas vezes o cara lá não fala um negócio que você nem sabe, galera. Você não conseguiu marcar tudo e falar, ah mano, tem soldado e tal em tal posição, tá ligado? Aí você já fica mais preparado, tá ligado? Um, um, um. Subjeto no Lorde. Leave the rest to us. Leave the rest to us. Tem um ali dentro. Tem outra ali, a gente acabou de ver e tem uma ali dentro. Olha aí, caralho. Acho que me viram. Ele tá vendo? Pra aqui, pra cima. Seidrem, sepem. O caralho tá vendo. Ali, ó. Nove. São nove que eu posso fazer. Meu silenciador tá quase acabando. Então eu vou ter que fazer uma estratégia aqui, velho. Minha administração que eu gosto de finalizar inimigos tá quase acabando. Então, já acabou, na verdade. Porra. Excelente. Minha administração que eu gosto de finalizar inimigos. Vou até pegar ele aqui, ó. Um deles dormiu, um deles dormiu. Boa, boa. Isso pode me dar alguma vontade aí, estratégico. Não sei se tá muito perto, velho. Vou tentar pegar a informação desse curão de marrominho. Eu recomendo vocês, tipo, quando forem extrair eles, voltar eles pra dormir de novo. Mais porque, tipo, eles gritam muito, tá ligado. Ai, não. Tão que subir não, velho. Eles gritam muito quando você... Olha que eles estão dormindo, tá ligado. Olha que quando você não fala com vocês, dá extrair eles, eles ainda estão acordados, tá ligado. Eu não sei se faz mais barulho, é o Gacinho. Ai, é pra vocês evitarem, tá ligado. Tem medo, já tem dois aqui, mas tem um do meu. Não, não, não. Vai botar em negócio, né. Alguém viu, alguém viu. Os caras se afastaram ali. Eu vou colocar o corpo desse aqui, porque ele é o mais perigoso assim pra mim. Tá vendo? Vou dar pra botar ali bem, ó. Nossa, velho, é chato, viu. Eu levei até aqui? Não. A verdade tá vindo checar, é bom eu pegar a informação logo nesse pobre coitado aqui. Vem preparando pra você que eu combate, né. Onde são os seus amigos? Onde são os seus amigos? O que não tem sido mutuado? Nossa, você tá se aproximando mesmo. Isso pode ser problemático pra mim, velho. Doidos soldados foram embora. Doidos soldados foram embora. Você tem que extrair ele. Você tem que extrair ele. Você tem que extrair ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Vou pegar ele pra cá. Hum, 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 hum. Tem aqueles dois ali, só que eu não sei se eles fazem parte da base, tá? Eles geralmente são um caminhão, tá? Eu não sei se eu vou prestar a derrotar eles pra dominar essa fortaleza, tá? Beleza. Beleza. O cara saiu do corpo dele, ó. O cara saiu do corpo dele, ó. O cara, aquele cara lá... Não, ele tá ali ainda, ó. Mas eu não sei pra onde ele tá olhando, tá? Ei. Onde estão os amigos? O pós-pós invisível não é. Pode ir embora. Beleza. Tem três acordados ali. Uma daqui mais próximo. E um deles está dentro. Talvez eu consiga pegar esses... Nossa, no qual. Ah, caralho, vou ter que dar um jeito de fazer ele vir pra cá, tá ligado? Não sei se ele migrou o total ou se ele... Ele migrou o total. Ele tá se aproximando. É, ele tá vindo armado. Isso pode ser tão ruim ou pode ser bom como um lado. Não, não, não. Tá que pariu, tem alguém se aproximando. Turma, turma. Uau. Eles estão alternando os destornos, sei lá. Um, dois deles tão cochilando. Então não posso vir pra cá, ó. Pra dar informações desse pobre coitado aqui, ó. E baixo ainda conseguiu dar mais três filhos com o silenciador. Onde são os outros? Prontos para os outros. Mas tem um cara ali que tá se afastando. Se eu vim aqui, eu posso talvez pegar informações. Se tiver alguém soldado ainda por perto, cara. Speak. Que barulho, Deus. Ai, caralho. Nossa, vai subir, velho. Tem mais um soldado ali, ó. Ele saiu do dentro da casa. E é exatamente onde eu preciso ir, tá vendo? Que lá dentro tem uma parada que eu preciso destruir. Tipo, eu posso destruir todas as antenas pra acabar com o negócio. Pode destruir o negócio central, tá vendo? Eu minei o porto de amizade aqui. Isso pode ser mais uma... É... Alguma coisa pertinente que eu possa usar? Sim. Sempre bom você... Pegar informação. Até quando você domina tudo forte. Porque... Às vezes ali onde tem diamante escondido, depois é assim, tá ligado? Tipo, dizem onde tem arma, onde tem negocinho que você pode pegar, tá ligado? Tipo, dizem onde tem arma. Onde tem negocinho que você pode pegar, tá ligado? Estratar a mão. Estratar a mão. Toma. Caio que esse. Ele também está saindo. Fpelha. Ele está saindo dentro. Mal, vamos atingirar. Ele está não, cara. Deixe Aqui no meu negócio não aparece nenhuma... nenhuma... tipo, nenhuma ameaça por perto, tá vendo? Ainda posso marcar sim. Seleitroniza. Eu tô ouvindo um barulho, mas não tem um caminhão aqui por perto. Só que sobrou um futon. Então vou usar no... isso aqui. Não, vou usar no negócio aqui que... como tudo vai tudo pra minha base, eu acho que vale mais a pena pegar isso aqui, cara. Tipo, sei lá, usar um morteiro dentro da base e... mesmo a mim jogando lá. Usar um morteiro dentro da base não parece sentido, cara. Então, basicamente é só a gente destruir isso daqui, ó. E já completa a missão, tá? Aqui é onde é que tá todo o negócio. Aqui é um negócio central, tá? Se você destruir isso daqui, você não precisa destruir toda a antena, cara. Agora eles vão ficar imobiliários. Eles não vão poder chamar ajuda, basicamente é isso. Se você destruir esse negócio, eles vão completar um nível de objetivo, então, galera. Objetivo de secundário. Agora é só sair da área do perigo. Essa missão foi um grande sucesso. Sem ser visto, peguei dois... negócios. Gastei dois negocinho lá. Eu posso ir ou a pé, tipo, indo até certo ponto do mapa com o meu personagem. Ou eu posso, tipo, sei lá, chamar o helicóptero. Eu prefiro você chamar o helicóptero, né? Porque, sei lá, eu acho legal, tá ligado? O snake indo com o helicóptero lá. Mas se você quiser, você pode sair a pé. Eu vou sair a pé, né? Não sou muito de sair a pé da área do perigo. Mas eu vou mostrar pra vocês que é bem simples, tá ligado? Se você, tipo, sair correndo, né? Tipo, tá vendo essa área aqui? Se você sair dela, você compra da missão, tá ligado? É basicamente isso. Tem algumas missões pra você fazer o S, pegar o negócio. Você é obrigado a sair da área da missão desse jeito, tá? Porque senão você toma no puto, né? Ou eu sei que você tem que passar sem ser visto, sem alertar os inimigos. Aí você completou já o objetivo, mas você não sabe pra onde ir. Aí é melhor você fazer isso porque tentar chamar o helicóptero. Ou, se você tiver o negócio pra extrair o container, você pode ficar em cima do container, botar pra extrair ele e você vai junto dele, tá? Aí tem vários meios, várias estratégias que a gente pode usar, tá? E por isso que a gente joga do caralho, tá? Além de ele ter uma história magnífica, tem uma história espetacular, tem que ter uma liberdade absurda pra você ter uma missão do jeito que você quiser, tá? Que barulho de caminhão é esse, né? Beleza, vou chamar o T-Horse e agora meter o pé. Um menininho rapaz, depois chamar o helicóptero pra Mother Base. Uma 3, hein? Eu acho que dá pra fazer um vídeo de dicas desse jogo, velho. Tipo, eu tenho muita dicas assim pra usar, só que você vai ficar um vídeo muito curtinho, tá? Eu não gosto de fazer vídeo de tudo. Missão completa. Ah, eu mereço um S, hein? Se não for um S não fica muito decepcionado. É, tire um S. Tá vendo que é difícil pra caralho aumentar o negócio do Foxhound? Que foda, velho. Difícil pra caralho aumentar a amizade com o T-Horse. Ah, tá tentando essa missão. Por que é que eu peguei o do Foxhound agora? Beleza, vamos ver o que mais tem aqui pra gente. O que é que eu posso procurar? Usar esse pre-time wisely. Surveying enemy outposts, por exemplo. Ou gathering manpower and resources. Claro que mesmo você precisa de um down time, cada vez em quando. Qualquer que você faça, é tudo outro passo na rua para o nosso objetivo. Granada de fumaça. Se não me engano, eu não preciso pagar granada de fumaça pra poder fazer a outra mais forte, né? Então eu vou usar isso. Posso usar minha granada? Também eu não uso muito minha granada. Vou usar minha... Isso não vai muito a diferença como eu uso. Eu acho que depois eu vou usar isso. E isso aqui. Percebi uma arma poderosa pra quando eu tiver que enfrentar um chefe, tá vendo? Por favor, selecione um helicóptero. Helicóptero vai passar a série. Ali eu estou na área do perigo. Acho que dá pra ficar tranquilo aqui. Tá vendo que é chato um par amizade com o T-Horse? O T-Horse? Porque o... Andei que só forja com ele e a uma mesa não aumenta. Tá chato, velho. Além de ter um post lá, velho. Só que eu estou sem fruta muito. Faz esse negócio, velho. Eu não gosto de... Fazer força em vão, não. Tá ligado? Eu quero... Pra eu gastar recursos que você vai pegar mais soldados, tá ligado? Eu também coloquei alguns negócios aqui pra construir, ó. Posso construir mais um desse, mais um desse daqui. Na verdade, eu não sei. Se eu não me engano, tem bastante combustível. Mas já dá uma área pra construir esses dois negócios aqui. Depois eu vou juntar um dinheirinho e vou construir aqui. Esse daqui também dá pra construir. Esse daqui é um pouquinho mais caro, mas tem um tempinho. Posso construir também. Cadê o helicóptero? Eu tô vendo o barulho dele, mas não tô vendo. Eu tô vendo o barulho dele, mas não tô vendo. Vixe, nasceu o sol, velho. Vai ficar mais fácil de me ver, hein, se eu não dar logo fora da feita aí. Essa moça tá igual eu já tocando no meu copo. Vamos ver se tem alguma outra moça aqui que eu posso ouvir sem levar três de autoragem. Esse daqui é um. Eu não sei. 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 Eu não sei se vocês me dão direito atoragem. Fede. Mas vocês me dão direito atoragem. Por de lá que me deu direito atoragem, pô. Talvez eu ainda vou ter uma vez pra não dê, tá ligado? Mas... Talvez vale a pena evitar. Eu vou levar muito direito atoragem se tiver por causa de música, dessas coisas assim. É... Vou afaitar um pouquinho, tá ligado? Vou ter suas dedações. Tocou uma lá por uns e dois segundos, acho que não dá problema não, velho. Eu espero do fundo do meu coração que não dê, beleza? Hummm... Então... 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 E aí começou bem tranquila. Como falei, a gente tem um pouco de experiência e também a gente tem recursos bons, tá ligado? A gente pode usar as distrações pra... além de usar como distração, não chamar atenção dos inimigos, a gente pode usar pra derrubar inimigos, tá ligado? Sempre é bom ser, tá ligado? Eram da Mother Base. Uma passadinha aqui mais pra... a descansada pro Big Boss e aumentar um pouquinho a moral da equipe. Na verdade eu não sei qual a utilidade da moral, velho. Eu acredito que quanto mais moral, melhor de saudade que você vai conseguir, tá ligado? Aí sempre é bom você pegar um pouco de moral, botar os nele pra tomar um banho, pra aumentar o empurro dele, que ele fica com empurrosinho em cunhos. E em barril e barril e saudade pra aumentar a moral e tal. Não, o melhor é um negócio que eu sempre pude um prazer depois de cada missão, tá ligado? E de vez em quando na Mother Base tem alguns diamantes escondidos, já vou você dar uma olhadinha, tá ligado? Análise completa. Análise completa. Ó, eu acho que eu cumpriu um negócio errado da Mother Base, hein? Calma, calma. Roger. Põe. Não era pra vir desse lado, tá ligado? Era pra descer aqui. Ganha confundir o... o negócio aqui. É a zona de... ou não... Não lembro se é isso não, mas é aí embaixo tem pra que descer. Deploiar! Era aqui que eu queria descer primeiramente, mas eu confundi os negócios. Ali um soldadinho, eu costumo embarrar nos 5 ou 4 aqui, mas... Eu não sei se eu vou gastar tanto tempo pra achar 4 pessoas. Valeu ai meu parceiro, é eu e tu agora. O que é isso? Work in progress. Please fire the inconvenience. Safety comes first. Thank you for your cooperation. Work in progress. Please fire the inconvenience. Seipa não mano, eu perdoa. Eu sou o big boss, por isso que eu entendo o trabalho pra seipa. Traz o hentai daqui né? E hentai na minha base não pode. Hentai na base de um homem feito o big boss não pode não. Um Lorde aqui não pode não. Tu acha que pode hentai na base? Responda com sabedoria. Fica ai, não pode. Tá vendo? Ele falou, não pode não mais. Então você está seguro. Eu vou perguntar pra outro soldado. Tem um soldado mais ou menos já aqui eu acho. Vou perguntar pra ele. Se ele falar que pode, ele vai levar um hentai aqui. Tem dois soldados já deu. Olá, bom dia. Você acha que pode hentai na base? Análise completa. Eu acho que sim. Ah, você acha que sim, né? Então... Eu não pago você pra ficar dormindo. E levanta e pegue sua arma. A primeira lição é você nunca deve baixar a guarda. Obrigado por isso, boss. É, ele compreendeu a lição. E agora ele entende que não pode hentai na minha base. Se não me engano aqui tem um diamante, deixa eu ver. É aqui que fica quiet depois não não. Não me lembram. Tem uma parte que quando a gente captura quiet ela fica presa, tá? É que se não me engano ela fica presa aqui. Dão, 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 dão. Valeu, amigo! É que eu pedo aqui, né? E será que é o celular em edição? Roger, é. Ah, a música está tocando. Se não me engano em algum lugar tem um diamante. Aqui, ó. Mas é sempre de 10 mil, tá? Nunca vi 100 mil. Isso não é foda. Você andando na base já achou um negócio de 100 mil dinheiro, tá ligado? Olha aí o picado que eu já tô chegando. Não demora pra chegar. Porque eu deixei ele tipo zerado, tá ligado? Não comprei nada que deixe mais caro ali pra minha base, tá ligado? Porque quando você deixar o picado melhor, fica mais caro chamar ele, tá ligado? E aí ele tá, o meu tá sem nada, tá ligado? Ele só tá com um negócio de sum, tá ligado? Hum, então... Então, 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 então... Nossa, de curto eu lhe desse jogo, velho. Olha, é uma terapia que eu falo toda noite, velho. Hum, então... Sim, pique um projeto. Pique um projeto de especiar. Pique um projeto de especiar. Cara, a habilidade é minha? Pera aí, hein! Porra! Deployer... E o teu pai tá sem dinheiro. Aquele negócio aqui, eu acho que eu vou comprar um, pegou ele só, eu quero ver qual que não aumenta nada. Tempo de expedição reduzido, se eu me engano é esse que não deixa a viagem mais cara, tá ligado? Mas eu só vou equipar se não deixar mais caro. Estou só com 7 mil dinheiros, se não é inútil pra mim, tem essa blindagem aqui, mas essa blindagem eu nem posso fazer ainda. Pra melhorar, se ele for, você só vem aqui em personalização, ele corta, você pode mudar até a cor dele. Fica mais cara, peraí, onde que eu vejo a viagem? 6 mil, é, dá não. Edu, mas você não pode viajar comigo, mas eu vou mudar sua corcinha. Eu estou em quadro. Tá anormal dele, é essa, né? Essa daqui aqui fica massa. Na verdade, acho que eu descartei, ah, foda-se. Foi quando o tempo de vídeo já passou. 47 minutos, bicho! Eu juro que não, eu já ia fazer outra missão, bicho. Eu gosto muito desse jogo, velho. Eu não, eu não imaginava que eu tinha passado nem 20 minutos ainda, velho. De verdade, ali, do fundo do meu coração, velho. Eu pensava, será que passou 20 minutos já? Não, acho que não. Mas foda, velho. E como eu gosto de fazer tudo na safadeza, nos mínimos detalhes, aí ela acaba passando mais tempo do que eu me orgulharia, tá? Mas esse jogo merece, esse jogo é do caralho. Então é isso, eu agradeço que eu assisto até aqui. Deixe seu like pra que ela ajuda, se inscreva. Deixe um comentário pra aumentar o engajamento. Eu costumo fazer vídeos de segunda a domingo, live toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo. E vem quando eu faço algumas lives extras, geralmente ganho de inscritos. Provavelmente necessário vai ser o Contestrike, eu ainda vou ver, né? Parece que ele tava em cima da votação. Então, tá, se queira participar dessa live, a gente corta a descrição. Vai se pode bater um pau comigo, divulgar seu canal, sei lá, se vai ficar postando na miss mesmo. E é isso, pra que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou aí, pessoal!